Eu me esqueci do que eu ia dizer. Eu me esqueci do que era conversa mesmo. E mesmo assim também, eu vivo esquecendo de piscar. Nossa! O que foi esse barulho? É, provavelmente nada. O que foi esse barulho? É, provavelmente nada. Mas mesmo assim, o meu cérebro vai me fazer ficar olhando pela janela e ficar imaginando um cenário de mentira dentro da minha cabeça pelos próximos 30 minutos. Pô, eu tenho que responder essa mensagem aqui no WhatsApp. O cara mandou faz umas duas horas atrás, meu. Eu vi a sua mensagem aqui no WhatsApp quando você enviou ela. Mas eu não sabia exatamente como responder ela perfeitamente, sabe? Do jeito que eu queria. Então eu esperei até que eu soubesse exatamente o que eu queria falar. Mas agora já se passaram quatro semanas e eu continuo tendo essas pontadas no meu coração de culpa e de vergonha toda vez que eu vejo o seu nome aqui nesse meu cemitério de elefantes. Um nome carinhoso que eu dou pro meu WhatsApp com tantas mensagens não respondidas. Foi maus. Não, tô achando que eu não vou mandar. Não, tô achando que eu não vou mandar.